Paz bebê que é cachorra, os drag convida Brota na base, fazer putaria Tu tá com o convite, só vem rapidinho Que o papai tá galudão, vai te pegar direitinho Ator de filme pornô, as beat me chama assim É papapá de quatrão, é papapá de ladinho Vem piranha que o bonde vai te possuir É papapá de quatrão, papapá de ladinho É papapá de quatrão, papapá de ladinho Ator de filme pornô, as beat me chama assim É papapá de quatrão, papapá de ladinho É papapá de quatrão, papapá de ladinho Faz bebê que é cachorra, os drag convida Brota na base, fazer putaria Tu tá com o convite, só vem rapidinho Que o papai tá galudão, vai te pegar direitinho Ator de filme pornô, as beat me chama assim É papapá de quatrão, papapá de ladinho Vem piranha que o bonde vai te possuir É papapá de quatrão, papapá de ladinho É papapá de ladinho Ator de filme pornô, as beat me chama assim É papapá de quatrão, papapá de ladinho Bajilá, jíngilá, 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 O que é isso?